Oi, tudo bem? Eu sou Edivaldo Brito, estou aqui para falar a respeito da Bíblia Sagrada, irei te falar sobre algumas versões e também nós estaremos meditando no livro de Amoz. Nós vamos, dentro da medida do possível, nós vamos estar fazendo alguns comentários, tentando explicar versículo por versículo. E hoje nós vamos estar meditando na Palavra de Deus no capítulo 8 de Amoz. Nós estamos numa sequência de leitura e você que tem nos acompanhado hoje é o capítulo 8. Na verdade é uma palavra profética, porque a Bíblia Sagrada já foi revelada. Então, através do Espírito Santo, Ele vai estar nos dando o discernimento de tudo aquilo que Ele já revelou para todos nós. E isso teologicamente é comprovado. E eu costumo dizer também que o pai não iria escrever uma carta para o filho, de forma que o filho iria ler a carta e não iria entender. Então, o Espírito Santo de Deus, Ele nos faz entender a Palavra Bíblia Sagrada. E nós estamos, nesse momento, com uma de nossas Bíblias, a Bíblia de Estudo Expositor. É uma Bíblia muito interessante, que ela foi escrita por Jim Swagher, e ela traz algumas explicações, versículo por versículo. Então, é interessante você ter algumas versões, como eu costumo dizer, e essa aqui foi traduzida nas linguagens originais e com traduções anteriores comparadas e revisadas diligentemente. Então, isso aqui é a versão expositora, foi feita essa versão no ano 2011. E o livro que nós estaremos lendo, ele foi escrito 787 anos, ou 790 antes de Cristo. É só para você se situar no que nós pretendemos passar para você. Aqui você observa, nós temos algumas Bíblias, São algumas, porque são, eu não sei, mensurar a quantidade de versões de Bíblia que tem. Mas é importante você ter na sua biblioteca, livros, Bíblias, para você, às vezes, tirar alguma dúvida, fazer algumas comparações. E aqui no primeiro versículo, nós vamos falar sobre a visão do cesto de frutos amadurecidos. Então, Isaél logo perecerá. Então, aqui já é uma palavra profética. Deus usando a boca do profeta Amoz, que como nós já explicamos nos vídeos anteriores, que Amoz, ele de fato não era verdadeiramente um profeta, ele era um boiadeiro ou um vaqueiro. Então, quando Deus o chamou, ele estava cuidando do gado, ali da sua fazenda, dos seus pais, da sua família. E eu disse, nos vídeos anteriores, que Deus, ele, quando ele quer usar uma pessoa, e a pessoa dá lugar para ser usado, Deus não olha posição social, Deus não olha grau teológico, Deus sonda o coração. E como Deus, naquela época, sondara o coração de Amoz, ele percebeu que aquela era a pessoa ideal para ser usada naquele momento, 787 anos antes de Cristo vir à terra. Aí Amoz começa a profetizar. Assim me mostrou o Senhor Deus, eis aqui um cesto de frutos do verão. O que nós podemos entender, nessa palavra profética aqui, de Amoz, ele quer dizer que o recolhimento dos frutos era a última colheita do ano, e era feita de outubro, não é? Como era a última colheita do ano, também justamente tipificava a advertência final a Israel. Então, Deus advertiu Israel. E Deus sempre está advertindo os seus filhos, porque a Bíblia diz que todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, Deus sempre está nos advertindo, nos chamando a atenção para ele. Versículo 2. E disse, O que vês, Amoz? E Amoz responde, Um cesto de frutos do verão. E me disse o Senhor, Chegou o fim sobre o meu povo Israel, não o tolerarei mais. Por que Deus estava dizendo isso aqui? A última frase significa que o Senhor não os perdoará mais, nem mostrará por eles misericórdia alguma, devido a sua rejeição a arrepender-se. Então, Deus aqui chama-nos a atenção para o arrependimento, porque às vezes nós vivemos uma época que as pessoas não querem se arrepender do que têm feito. E Deus quer que a gente peça a ele perdão, porque ele está pronto a perdoar Israel, ou ele estava com o coração endurecido. E Deus precisou mandar essa mensagem para o povo. O versículo 3. E os cantores do tempo daquele dia gemerão, diz o Senhor Deus, muitos serão os corpos mortos, e em todos os lugares os jogarão fora em silêncio. Nós entendemos aqui que gemer é mostra de exposição que viria a Israel, mudando a sua ocupação presente de celebração, luxo e entretenimento, há uma ocupação de juízo, desolação, indigência, melhor dizendo, e também horror extremo. Então, o Senhor está representando aqui como que lança os corpos mortos na terra para que a morte esteja em todo lugar. Então, com a exclamação silêncio, como uma demonstração de dupla mão de um Deus vingador. Mas Deus é vingador? Aqui vingador fala justiça, porque Deus é um Deus de justiça. Ele é amor, eu sempre costumo dizer isso, mas Ele também é justiça. Então, tudo aquilo que a humanidade planta, ela vai colher. Ninguém é obrigado a plantar, mas colher, a semeadura, a colheita é obrigatória. Então, muitos estão colhendo o que tem plantado. Planta pecado, mentira, desonestidade, agora estão colhendo os frutos. E Deus não é Deus de brincadeira, não se brinca com Deus, nem com as coisas de Deus. Então, Deus exige de todos nós respeito. Mas aí o versículo 4 vai falar dos pecados de Israel. Diz assim, Ouve isto, os que exploram aos necessitados e destrói os pobres da terra. Será que isso está acontecendo? Hoje é 1º de agosto de 2021. Será que nesse exato momento está acontecendo isso? Então, veja bem, o amor de Deus para com os pobres e a sua ira ardente contra os opressores uma vez mais aparece. Porque Deus não aceita a opressão. Porque às vezes as pessoas adquirem posições e começam a oprimir os menos favorecidos. E Deus não aceita. Deus não dorme. Ninguém zomba de Deus e fica impune. Porque toda a humanidade são imagens semelhantes que Deus. Então, quando você oprime alguém, a Bíblia fala daquele que tocar em um dos meus ungidos é como tocar na menina dos meus olhos. Isto é a palavra de Deus que diz. Às vezes as pessoas estão tocando nos ungidos de Deus. E Deus não se agrada. E Deus vai tratar com essa pessoa. O versículo 5 diz assim. Dizendo. Quando passará o mês e venderemos o grão e o sábado e abriremos o celeiro do trigo diminuindo a medida e subindo o preço e falsearemos com balanças enganosas. Será que isso está acontecendo em algum supermercado aí da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país? Mas olha o que nós entendemos aqui. Através do reduzir o tamanho da medida e pelo sobrecarregar o preço e pelo falsear das balanças, eles roubavam aos indefesos, lhes aumentando a dívida, não é? E vendiam-nos a escravidão por uma minúcia em desafio. Então, aqui a gente pode comparar isso aqui lá no livro de Levítico, no 25. Então, quando dizendo, a gente entende aqui quando passará o mês e venderemos o trigo, então isso aqui refere-se ao primeiro dia do mês no qual todo intercâmbio comercial devia ser suspenso. Então, hoje é o primeiro dia do mês de agosto de 2021. Então, nós entendemos aqui também, baseado no livro de Números, no capítulo 28 e 18, que declara isto, estes indivíduos avarentos guardavam as festas, mas eles punham contra o tempo reservado a elas e as consideravam como um desperdício. Então, em outras palavras, eles não tinham tempo para o Senhor. Você conhece alguém hoje que diz que não tem tempo de ir à igreja? Não tem tempo de cultuar a Deus? Não tem tempo de estudar a Bíblia? Não tem tempo de orar? Você conhece alguém? Então, a gente está vivendo isso. Em pleno século XXI, infelizmente, há 787 anos, Deus alertou um pouco sobre isso. O supermercado aumentando o preço, a balança não está ferida, enganando as pessoas e não tem como a gente, de certa forma, fazer nada. E Deus não vai deixar essa pessoa impune. O versículo 6 diz assim, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos e venderemos os refugios do trigo. Então, veja bem o que Deus revelara ao profeta Amoz para dizer para aquele povo. Aí a gente entende aqui, nesse versículo 6, do capítulo 8 de Amoz, a ideia deste versículo é que os pobres, devido à desonestidade da maioria da classe alta, eles seguiam piorando-se e fazendo-se cada vez mais pobres e eram obrigados a pagar por sua dívida, sendo vendidos eles mesmos à escravidão. Você já ouviu essa expressão, rico cada dia mais rico, pobre cada dia mais pobre? Então, isso já acontecia 787 anos antes de Cristo e nos dias que estamos vivendo, infelizmente ainda está acontecendo. Mas Deus vai tratar com essa pessoa. Então, os pobres daquela época tinham que se tornar escravos porque eles não conseguiam pagar as dívidas. Indiretamente, hoje, muitas pessoas estão escravizadas. E aí a gente entende aqui, na sequência dessa explicação do versículo 6, e os necessitados por um par de sapatos. Significa que eles os trocavam, cruelmente, inclusive por uma dívida muito pequena. E venderemos os refugos do trigo. Então, refere-se a um tipo de balança que, quando o grão era derramado dentro dela para ser pesado, tinha aberturas embaixo, não visíveis ao vendedor, que fazia com que de 10% a 20% do grão era peneirado em um recipiente invisível para que desse um peso curto. Então, eles logo venderiam o que se chama o descartado, que, na realidade, tinha sido roubado, que adicionava mais ganho desonesto a seu ganho já desonesto. Isso está em quase toda a classe social, com raríssimas exceções, balanças enganosas, que não foram aferidas, vendendo produtos vencidos e remarcados. Isso está acontecendo, e eu volto a dizer, mas Deus está tratando com essas pessoas, porque Deus não dorme, e Deus não aceita injustiça. Então, isso é um alerta para as pessoas e para todos nós, você que está ouvindo ou vendo esse vídeo. Isso é um alerta para mim e para você, para nós não sermos desonestos com o outro, quando nós formos fazer algum negócio. Então, o versículo 7 vai falar do juízo e as advertências. O Senhor jurou pela glória de Jacó, não me esquecerei jamais de todas as suas obras. Então, aqui, a glória de Jacó fala do próprio Deus. No versículo 2, ele diz, eu perdoarei. Agora, ele diz, não me esquecerei jamais. O que expressa sua piedade para com os oprimidos e sua ira eterna contra os opressores. Versículo 8. Não se estremecerá a terra por causa disto e não chorará todo o habitante dela? Toda ela será levantada como o grande rio e crescerá e diminuirá com o rio do Egito. Aí, a gente entende que, nesse versículo 8, a ideia é que o juízo vindouro ele alagará toda a terra. Porque Deus, a palavra vingativo, quer dizer, ele é justo. Então, todos aqueles que praticam a iniquidade, de certa forma, Deus vai cobrar dessa pessoa. Então, isso aqui é o alerta do profeta Amor para o povo e o alerta do Espírito Santo para você, para mim, para todos nós no século que estamos vivendo. A palavra de Deus, ela sempre está se renovando e o Espírito Santo está falando comigo e com você. Versículo 9. Acontecerá que naquele dia, diz o Senhor, Deus, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meu dia e descobrirei de trevas a terra no dia claro e cobrirei a terra de trevas nos dias claros. Aí, a gente entende aqui que isso fala de uma eclipse do sol. Quem nunca ouviu falar de eclipse? Então, aqui já estava falando sobre o eclipse lá em Amor, 787 anos antes de Cristo. É de que momento exato o Espírito Santo se refere nessa passagem em particular, a gente não sabe qual o momento exato que o Espírito Santo fala isso. Mas a questão do eclipse sempre houve. Há e haverá. E foi Deus.